Olá, eu sou Thais Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Hoje a conversa é sobre atuação docente, embora saibamos que essa área não está no top 10 dos alunos da graduação. Entretanto, o papel do professor é essencial para a formação integral de profissionais das mais diversas áreas. Levante a mão aí quem nunca se inspirou no professor. E hoje, Kalina Simplicio, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, que fez residência na Clínica de Bovinos de Garanhuns, mestrada e doutorado na Unesp de Jabuticabau, é professora do Núcleo de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Sergipe, a primeira universidade federal a implantar um sistema de ensino totalmente baseado em metodologias ativas de ensino e aprendizagem na medicina veterinária. O vídeo já vai começar, mas antes não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando. Assim, essas informações vão chegar a mais pessoas. E não deixe também de nos acompanhar nas redes sociais, no arroba professora Thais Rocha, onde sempre tem informação bacana para você. Acompanhe também nosso podcast no Spotify e no Apple Podcasts, Papo de Veterinária com Thais Rocha. Tem episódios novos todas as sextas-feiras. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Calina Simplicia, médica veterinária licenciada em ciências agrícolas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fez residência em clínica de grandes animais pela Clínica de Bovinas de Garanhuns, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. É mestre doutora em clínica médica pela Unesp de Jabuticabau. E atualmente é professora na Universidade Federal do Sergipe. E aí a gente vai conversar bastante a respeito disso. Então, a área de enfoque de trabalho da Calina é com ruminantes, clínica de ruminantes. E aí a gente vai desenvolver aqui um papo bem bacana, focando na questão da docência. Então, seja muito bem-vinda, Calina. Obrigada por estar aqui com a gente. Ai, obrigada. Quem agradece sou eu. Eu ficava já acompanhando o papo de veterinária e depois que você acompanha uma entrevista, você fica... Ai, meu Deus, quem é? Deixa eu entrar lá para ver como foi. É muito legal, muito gostoso. E fiquei muito lisonjeada com o convite, muito feliz. Espero que a conversa seja... Que eu consiga trazer uma conversa tão divertida e gostosa como as que eu vi lá já. Com certeza. Então, Calina, quando você ingressou no curso de medicina veterinária, você já tinha o desejo de trabalhar na área de grandes animais? Já era uma realidade ali na sua vivência, né? Ou não? Foi uma descoberta que você fez ao longo do curso? Pois é, engraçado, né? Que quando a gente entra, é tão comum a gente ver... Não, eu entrei pensando em uma coisa e saí... Eu entrei no norte e saí lá no sul. Comigo foi assim também, mas não em relação à espécie com que eu ia trabalhar tanto assim. Eu sabia que eu queria grandes, eu sabia que eu não queria aves nem suínos, eu achava o suínio muito barulhinho. E isso me deixava angustiada, assim. E, às vezes, eu também não sentia nenhum, assim, approach. Eu falava, não, não, não. Não é o que me tange, assim. Mas a minha espécie, assim, dos olhos era equino. Ai, eu não vou trabalhar com cavalo. Estagiei um mês, eu falei, nossa, isso aqui não dá pra mim, não. Não é esse meio aqui, o meu, não. E aí surgiu uma oportunidade de uma bolsa de iniciação científica com ruminantes, com pequenos ruminantes, mais especificamente, com caprinos. E aí eu... É aqui que eu vou. E foi com reprodução, nem era com clínica, né? Que eu rumei depois a minha profissão toda pra clínica. Que eu fui fisgada pelo bichinho da clínica ali no meu estágio supervisionado de conclusão de curso. Eu falei, não, é aqui que eu quero ser. Por onde eu quero ir. Mas... Ruminantes. Aí eu já sabia que era ruminantes já antes da metade do curso. Eu já sabia que eu queria trabalhar com ruminantes. Eu não sabia ainda exatamente o quê. Ainda fiquei ali numa dúvida entre... Olha a dúvida, né? Super assertiva. Entre ruminantes e silvestres, muito... Quase a mesma coisa. Muito parecido. Muito parecido com a coisa boa. Caso a bicicleta, eu tô numa dúvida cruel, tipo... Mas... Fui trabalhando cada vez mais com ruminantes. E aí... Adorei. Adorei, adorei. E até hoje, né? Comecei trabalhando com caprinos. Dei umas trabalhadas aí ao longo com outras espécies e tal. Mas... Realmente hoje, dos ruminantes que continuam sendo o meu xodó, as cabrinhas continuam sendo o meu xodó. Adoro. Eu acho muito menininhas, muito curiosas, muito fofinhas. Eu quero, assim, se Deus quiser terminar a vida numa chácara e ter umas cabritinhas lá pra paparicar. Vamos fazer o clube. Vamos fazer o clube. Eu, você e Fernanda Timbó. Já temos três pessoas pra terem cabras. Vamos. E um futuro próximo. Combinado. Né? Fechado. Mas, entre as experiências que você teve ao longo da graduação, quais que você considera que foram mais importantes, né? Você, hoje em dia, tendo essa perspectiva da sua trajetória. O que você acha que realmente teve um impacto importante em termos de formação? Nossa, por onde começar, né? Eu fui muito tijolinho, tijolinho. Tijolinho a tijolinho. E muita gente me influenciou. Mesmo sem saber, sem perceber, eu sempre ao longo da trajetória, assim, eu, graças a Deus, eu tive a sorte, porque, realmente, eu fui muito abençoada com isso, ter sempre orientações muito boas, mentorias muito boas ao longo da minha vida profissional, desde estudante. A minha primeira orientadora, né? A professora Madalena Guerra, foi, assim, um querido, uma mãe, né? Daquela de estar doente, ela ir em casa. Falei, como é que você está? Está bem? Tudo bem? Muito querida. E uma senhora mulher profissional, é aquela pessoa que eu falava, o que a professora Madalena faria? Na época, eu a via, eu me espelhava nela, até hoje, né? Ela é super profissional. Depois, meu pai foi sempre uma inspiração, né? Sou filha de veterinário com a professora barra enfermeira. Minha mãe é formada em letras e enfermagem. E meu pai, médico veterinário, também sempre trabalhou com pequenos luminantes, mas sempre ficou muito na dele. Ele nunca me influenciou diretamente, assim, tentando me... Não. Ele sempre quis mesmo que eu escolhesse, que eu fizesse a minha trajetória do jeito que eu bem entendesse, do jeito que eu sentisse que era legal. Mas acabou que eu achava muito legal, até hoje, né? Aquele cheiro... Eu lembro, na residência, chegava um caprino, um ovinho, principalmente caprino, bode, assim, que eu... Nossa, cara, não vai lá atender, porque esse fedor... E eu adorava, porque me remetia diretamente a quando meu pai chegava em casa da Embrapa, aquele cheiro... Ele trabalhava na Embrapa Caprins, aquele cheiro forte de cabra, e eu adorava. Isso, para mim, é um cheiro que remete a uma lembrança boa. De ele chegar em casa e eu correr para abraçar, isso aqui é aquela coisa. Então, não me incomoda de jeito nenhum. Pelo contrário, eu adoro, não ligo. E aí, depois, na pós-graduação, também, o professor Jurandir, que você bem sabe, né? Uma pessoa, além de um profissional fantástico, um ser humano incrível, né? Sensível e assertivo nas coisas dele, né? Eu admiro demais. Então, eu sempre tive muito sorte de ser, durante a minha residência também, os profissionais já tem todo o vinho de garanhuns, doutor Nivaldo, doutor Zé Augusto, doutora Carla, doutora Isabel, todos muito queridos sempre, muito, sempre muito exigentes. Isso eu tive só todos eles, muito exigentes, mas muito humanos, né? Então, isso me influenciou muito positivamente no modo como eu hoje, na docente que eu sou hoje, que eu sempre quis, sempre quis, sempre quis ensinar. Eu achava muito legal essa troca. E hoje, até passando com meu pai esses dias, eu digo, eu sou muito mais do ensino do que da pesquisa, apesar de que hoje a gente está sendo muito massacrado, né? Para publicar, para pesquisar, para não sei o quê. E você, pô, você é o quê? Você é um professor? Nós somos, primeiramente, os que estão na academia, pelo menos, né? Os professores universitários, eu digo. Nós somos os primeiros professores para depois sermos pesquisadores. Então, a gente não pode estar sendo exigido dessa maneira que está atualmente, né? Mas o nível de seres humanos que cruzaram o meu caminho ao longo da minha jornada me nortearam muito nisso aí. Até hoje, Alberto, o que a professora Madalina, o que a professora Juliane faria? O que é que meu pai faria? Eu fico. E foi, assim, muito legal nesse sentido. Eles me ajudaram demais a ser a profissional que eu sou hoje. Esses pedacinhos, tijolinho a tijolinho. Então, a questão da docência, ela já veio também bem precocemente para você? Ou foi um caminho que você foi direcionando mais tardiamente? Porque, às vezes, eu, por exemplo, né? Eu fui enxergar a docência como uma possibilidade quando eu descartei todas as coisas que eu pensava que seriam a minha praia. Então, ah, atendimento a campo, maravilha. Chega lá, opa. Não é isso que eu quero. E aí, eu acabei migrando para essa questão da docência. Para você, já era um dos top 10 ali? Ou top 3? Ou top 1? Então, era. Já era desde... Eu lembro. Uma pena que ainda não tinha cabra de tal nessa época. Mas eu lembro que eu pequena, porque não tenho nenhum registro, assim, fotográfico disso. Minha mãe, apesar de não se filmar muito, ela não tem nenhum vídeo disso. Mas eu fazia, eu reunia a turminha do bairro. Eu dizia, ó, vai ter aula hoje lá em casa. Eu botava a lousinha no quintal lá de casa. Eu fingia que estava dando aula. Tipo, minha mãe era professora. Eu pegava os livros dela e pedia que estava dando aula. Eu tinha três alunos na sala e ficava brincando de sala dela. Eu gostava, eu sempre gostei muito disso aí. Mas não foi assim. Ao longo da graduação, ao longo da pós, não. Vou ser professora. Foi uma coisa que, ao longo da trajetória, eu falei... Tipo, quando eu me formei, eu vou fazer residência. Quero atender. Aí aconteceu a mesma coisa comigo. Eu ia atender e... Meu Deus, mas haja energia, haja gasolina. Você venha um canseiro. Eu não aguento isso aqui todo dia. Eu não vou dar para isso aqui sempre. E tem uma coisa no autônomo que eu ficava... Vem cá, e quando eu casar e tiver filhos, como é que eu vou aguentar esse rojão? Como é que eu vou aguentar manter isso aqui? Não vai rolar. E aí voltava, reacendia, né? Eu sempre fui, sempre esteve no meu top five. Mas aí eu botava ali, aí fazia um teste. Eu digo, não, acho que é isso mesmo. Eu voltava. Então, é tanto que, ao longo da graduação, quando surgiu a oportunidade de cursar concomitantemente ali a licenciatura, eu falei, ah, eu vou fazer. Vou fazer, porque tem grande chance de eu enveredar para isso aqui. Vai ser bom ter uma licenciatura também. Então, eu fazia veterinário de manhã e a licenciatura à noite. Então, sempre esteve ali, sabe? Às vezes vinha para a mão, às vezes ia para o bolso, mas sempre ficava nesse vai e vem aí. E aí essa sua opção pela residência, né? Ali na clínica de bovinos de garanhos. É uma referência nacional na área, né? E o que a residência agregou na sua formação? Como é que foi um episódio transformador aí dessa trajetória? Como é que foi? Gente, eu sou... Existe a calina pré-CBG, que é clínica de bovinos de garanhos, e existe a calina pós-CBG. Todo mundo que trabalha, os meus alunos que passam por mim, eu sempre mando fazer estágio lá, ou fazer o TCC, porque eles têm uma casuística fantástica, eles têm uma experiência fantástica, e eles foram criados, embasados, e até hoje são as diretrizes que os norteiam, a escola alemã, que é o berço da buiatria do mundo. Então, assim, é muito forte lá. A buiatria é muito forte lá, é muito legal, muito bem trabalhada. E quando eu estava para me formar, eu digo, beleza, vou trabalhar com ruminantes. Meu Deus do céu, para onde é que eu vou correr? Se chegar um bicho não saber nem o que eu faço. Então, eu me sentia muito verde, muito insegura. Eu falei, não, preciso calejar. Mesmo que eu não vá atender, mesmo que eu vá ensinar, o que é que eu vou falar? Que eu não tenho experiência de nada. Então, eu falei, eu preciso fazer isso. Preciso fazer isso. E eu, como eu sempre tive iniciação científica, eu sempre fui engajada, nas coisas da universidade, mas não em estágio. Eu estagiei muito pouco ao longo do meu curso de graduação. Isso era um desfalque que eu sentia na pele, porque eu não tinha a experiência da prática, da vivência prática. Estagiei muito pouco. E aí, eu fiz um estágiozinho na clínica de bovinos, um pouco antes de... No meu ESO, né? Durante o estágio. E eu falei, nossa, eu tenho que vir para cá, eu tenho que fazer essa residência e aí eu vou aprender muito e aí eu vou ficar segura para ou atender, ou ensinar, ou fazer o que eu quiser. E assim fiz. Eu lembro que era a gente... A gente estava no finalzinho do curso, eu e um amigo, uma grande amiga da época, Janaína, a gente se formou junto na mesma sala. E era eu e Jana estudando para a prova de residência. Tadinha, eu lembro que ela pegou catapora, ela era tomando os banhos de permanganato e eu lendo alto para nós duas, para eu ter ouvido banheira. Foi uma coisa assim. E a gente passou, nós éramos as duas mulheres, únicas da nossa turma da residência. E eu tenho certeza que para todos que fazem a residência, realmente dá uma guinada, dá um subsídio muito... muito fantástico enquanto médico veterinário, seja de clínica, cirurgia, ou patologista, ou patologista clínico, lá você roda nas quatro áreas. Então, você sai... Inclusive, foi na residência que eu descobri que eu amo laboratório. Eu sempre antipatizei o laboratório ao longo de toda a minha graduação. Eu fugia. Eu achava um saco. Gente, eu me apaixonei tanto pela patologia clínica que eu fui atrás do professor Jurandir e lá não meço para mexer com proteínas e fazer aguda, porque eu achei incrível. E lá eles fazem a... Quando você solicita um hemograma, já faz parte do hemograma fazer a misturação do fibrinogênio junto, associado ali, que é uma proteína de fazer aguda. Aí me apaixonei, fui estudando mais o tema, e digo, doutora Carla, que é a responsável pelo laboratório, quem é aqui que eu posso procurar para me orientar com isso aqui que eu vou querer fazer um mestrado depois? Ela, na bucha, disse, Ah, eu conheço a pessoa. Então, assim, a residência foi um divisor de águas na profissional, na médica veterinária, Calina Simplício, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Até hoje, nas minhas aulas, eu relato experiências da época da residência, porque é a casuística fantástica e tem coisas inusitadas que só quem fez a residência que sabe, né? Exatamente. Uma passagem muito boa. Essa questão da residência, né? Marcar a gente a ponto da gente estar lá 10, 15 anos depois dando aula e falando, na minha residência eu atendi um caso assim, eu faço isso da mesma forma. E parece que foi ontem, né? É, é muito marcante. E é uma questão que eu conversei até com o Paulo Cavalcanti, que, aliás, foi você que indicou para o canal, eu conversei com ele, e ele comentou uma questão que é bem bacana, né? Eu acho que a pessoa que tem uma vivência maior, né? A pessoa que pratica muito, a pessoa que faz uma residência, ela tem um diferencial em termos de possibilidade de ensino ao aluno que é trazer a sua experiência e somar isso ao que há na literatura. Porque senão você fica apenas replicando aquilo que está escrito num livro, né? E quando você tem aquela questão de, olha, no livro está dessa forma, mas eu, né, vejo assim, não vejo assim, na minha experiência é um pouco diferente, então é uma percepção completamente diferente daquelas mesmas informações. Muito, muito, muito. Sem dúvida alguma. Vixe, sem dúvida nenhuma. E aí, você pegou Malicuia e foi para São Paulo. Conta aí um pouquinho dessa trajetória. Porque a questão de mudar de estado, ainda mais assim, uma distância considerável, né? sair do Nordeste e ir para São Paulo e para o Sudeste, muitas vezes as pessoas acabam optando por não fazer esse deslocamento muito grande, ainda mais para o mestrado, que é uma atividade que exige uma dedicação ali de, no mínimo, dois anos, de forma bem intensa, por conta de questões familiares, por conta daquele receio, às vezes, de sair daquela zona de conforto, de estar perto das suas referências. Então, como é que foi isso para você? Menina, você sabe que eu, eu acho que eu sempre fui às avessas em relação à maioria nesse sentido. Nunca eu fiz questão de ficar perto de casa, embora eu seja extremamente família. Quem me conhece sabe, né? A minha família é um pilar muito forte na minha vida, né? Eu não sou filha única, somos eu e mais uma irmã, mais nova, a Camila, que é meu xodó, minha melhor amiga. E nós somos todos muito unidos. Mas, eu lembro que, ó, a gente, com 15 anos, né? A gente, meu pai, foi fazer o pós-doutorado fora, quando a gente voltou, eles moravam no interior, moravam em Sobral, né? O meu pai trabalhava na Grácia Caprins, então voltaram para lá e falaram, e aí eles, não, beleza, você vai estudar aí na Capitã. Então, já fui morar longe da família que eles moravam em Sobral e eu fui morar em Natal, porque morar com os meus tios e a família era toda de lá. De Natal, aí voltei, não passei no meu primeiro vestibular, né? Eu senti essa volta ao Brasil, bagunçou um pouco aí as séries e os assuntos e não passei. Aí voltei para Fortaleza, porque meus pais acharam que eu estava muito soltinha lá em Natal, eu disse, volto para o Embaixado para a gente ficar mais de olho e vocês precisam estudar mais. E eu enfiei na cabeça que eu queria ir para Recife, porque naquela época era a escola de veterinária realmente mais robusta, vamos dizer assim, com mais opções e tal, mais antiga, mais bem colocada aqui pelas bandas do Nordeste. Encasquetei com Recife, me inscrevi em outros vestibulares, mas Recife foi um dos primeiros que eu fiz e eu passei lá de cara e nem fui para os outros. Eu digo, beleza, passei onde eu queria. Então, fui para Recife, era longe demais, a gente continuou se vendo muito pouco. Lá em Garanhuns, de Garanhuns, São Paulo, então, para mim, estava muito de boa. Agora, engraçado seria se meu pai e minha mãe estivessem aqui para contar essa história dessa ida para São Paulo junto comigo. Até hoje, é rememorado no meu núcleo familiar essa ida para São Paulo, porque eu fui levando as amostras que eu combinei para o seu juramento e eles, beleza, coleta as suas coisas, traz as suas amostras, as suas amostras que a gente faz uma história aqui, beleza. Aí, fiquei coletando amostras e tal, nananã. Menina, essa ida com essas amostras, tinha que ir no gelo seco e a empresa aérea não era no mesmo voo que eu, tinha que ir no outro voo, não sei o quê. Uau, é um fuxico tão grande. E meu pai corre para cá e minha mãe corre para cá. Até hoje, eles contam a história que disseram, você quase infarta a gente, nessa ida para São Paulo, eu nunca mais vou esquecer até hoje, até hoje, até hoje, dos maiores perrengues que eles lembram foi esse comigo da ida, levando essas amostras que, pasme, eu não usei nada. Porque quando chegou mais jovem de cabal, a gente foi analisar e a pessoa jurando e disse, olha, está complicado aqui de usar para a ideia que a gente tinha e realmente não dava e acabou que ninguém usou nada, a gente acabou desenvolvendo outra coisa e meus pais quase tiveram assim, quando descobriu que eu não ia usar nada. Todo aquele aoé foi para nada. Mas a gente sempre encarou muito bem as distâncias, a gente sempre se falava, sempre se telefonava, depois com o advento do WhatsApp, então, de mídias, WhatsApp, Facebook, Skype, não sei o quê, a gente sempre dava um jeito, então era muito tranquilo. Eu me acostumei desde cedo da gente não se ver toda semana nem todo mês, então, sempre foi muito tranquilo e eu sempre estava, eu sempre gostei muito de viajar, de sair para conhecer, tanto que antes de ter a Maia, que é a minha filha, eu sempre fazia as viagens que eu podia, um monte para conhecer e para longe, eu sempre fui muito assim do mundo, eu sempre gostei muito, inclusive estou sentindo muita falta, desde que a Maia nasceu, que eu ancorei e não saí mais, mas, em relação a ir para São Paulo, para mim, foi um divisor maior socialmente falando do que geograficamente falando ou por distância de família, socialmente falando que eu digo de ciclo de amizades, na época eu tinha um namorado e aí acabou que, acabou o namoro, foi acabando com o tempo, porque a distância é muito grande e quatro anos fazia bastante tempo e aí cada um foi para o lado, mas essa adaptação na chegada de novas amizades, muita coisa nova, rotina nova, hábitos culturais, nova comida, diferente, tudo assim, então, isso, não tinha meu forró, não tinha, então, muita coisa nesse sentido, mas eu também sou extremamente adaptável, eu gosto muito de novidade, então, para mim, foi fantástico, não tive mesmo maiores problemas com isso, para mim foi ótimo, eu sempre sou muito ansiosa pela mudança que eu fico, como será que vai ser, como eu encaro muito positivamente, essa coisa de distância da família já está manejada desde muito cedo de uma maneira muito tranquila, assim. O bom é que esses desafios, porque sempre é um desafio você mudar socialmente, de contexto, chegar num lugar diferente, pessoas que você não conhece, hábitos que são diferentes dos seus, mas, de qualquer forma, esse desafio acaba sendo muito interessante para o crescimento pessoal, então, para as pessoas, para as pessoas que têm esse receio, de, vou sair de perto da minha família, como é que vai ser, tem que encarar, tem que pegar aí, porque são experiências que a gente precisa, para crescer. E você sabe, com certeza, e você sabe que eu cresci e ouvi minha mãe dizer, na dúvida, vá. E eu levo isso até hoje, e realmente, gente, toda vida que eu tive dúvida, falei, tá, eu vou, acontece uma coisa, você conhece alguém, você faz um contato, você, até nas situações simples do dia, eu fui naquela loja, nossa, achei uma roupa que eu estava agrando, um sapato que eu estava agrando, até pôr na promoção, tipo, nada com nada, mas na dúvida, vá. Realmente, se você tem a possibilidade de ir, vá, não deixe de ir, é muito difícil que isso não traga algo que você consiga agregar aí na tua vida, com certeza, com certeza, com certeza. E aí, você foi, cursou o seu mestrado, cursou o seu doutorado, foi essa época que nós nos conhecemos, as duas orientadas do professor Girandir, então, nos conhecemos, nos tornamos amigas. O orientador mais fértil da UFESP. Aí, houve um surto no laboratório, eu fui a primeira a beber de uma água mágica, e aí, veio o Henrique, na sequência, veio o Kalina e a Diana, vieram três orientadas, três graves. Todos bebendo do mesmo bebedouro, né, melhor, melhor bloquear lá, fecha essa água aqui, tá ficando complicado o negócio. Mas ele sempre foi ótimo, ele sempre encarou super bem, sempre foi muito tranquilo, assim, então, ele é uma benção, né, nas nossas vidas. não, gente, é sem base, Girandir, realmente. E aí, essa questão, né, de, você passou por uma situação bem parecida com a minha, né, eu engravidei no final do doutorado, e aí, já defendi, barrigodona, quase arrotando o menino, né, exatamente. Eu lá defendia das pessoas, você quer sentar, Thaís, você quer parar um pouco? A gente tinha que ter combinado de mandar as fotos aqui, mostrar as fotos da nossa defesa, vai ver o barrigão que estava. Pois é, podemos arrumar um negócio desse aí, acho que vai ficar bacana. E aí, depois que você, que você terminou o seu doutorado, né, você teve a mãe e veio o pós-doutorado, né, e aí, como é que foi essa opção, essa escolha? Graças a Deus, uma boa parte estava pronta, porque o meu doutorado tinha sido um parto distóxico, né? Nossa, eu estava vendo o vídeo de um ano do palco de veterinária, e ouvindo o teu relato, eu inventei de fazer um projeto, eu digo, nossa, eu falando, eu inventei, no meu doutorado, de um projeto mirabolante, olha, gente, e eu lembro que o professor Jurandinha ainda olhou para mim, disse, tem certeza, eu digo, tem, vai dar super certo, é bom que não tem nada, vai ser uma coisa nova, e aí, depois, até hoje, aquela nossa reunião, eu sentadinha ali, de frente para o birô dele, eu nunca mais vou esquecer dele, eu falo, tem certeza que, eu digo, porque essas infecções experimentais não são tão simples, eu digo, não, mas vai dar certo, né? Digo, ai, meu pai, a santa ignorância, né? A ignorância, às vezes, é uma bênção, ele já estava preocupado, já vislumbrando o que é que tinha pela frente, e eu, a ratinha que estava caindo ali na ratoeira, mas eu insisti, graças a Deus, o professor Jurandinha é tão, tão gente boa, que ele cumpre as loucuras da gente, né? Ele fala, beleza, então vamos, e a gente foi. E aí, era um volume de coisa muito grande, esse doutorado, e deu muito errado, antes de começar a dar certo. Passou muito tempo, enganchada, a coisa sem sair do canto, até dar certo, até que surgiu a professora Ana Maria Centola, meu Deus, que foi um ano, eu digo até hoje, foi a minha anja, ela veio para salvar, o meu experimento, salvar o meu doutorado, tenho muita gratidão a ela, também foi outra, foi outra pessoa em que eu me espelhei muito, profissionalmente falando, e aí, a gente conseguiu, alavancar, e muita coisa, eu processei já no doutorado, então, quando veio o pós, foi só um adendo ali, ao projeto maior, realmente foi um passo a mais, teve algumas coisinhas aí para fazer, mas muita coisa eu já tinha conseguido adiantar no doutorado, então, quando veio a Maia, eu consegui ser mãe, do jeito que eu queria ser, eu ia fazendo, ainda tinha alguma parte experimental para rodar, estatística, mas de longe, nem de longe, nada parecido com aquela loucura, meu Deus, o doutorado foi uma loucura total, então, assim, foi muito, foi muito bom, o meu pós-doutorado foi maravilhoso, cercada de pessoas maravilhosas, vivendo uma época muito linda, e com um orientador, show de bola, então, não tinha muito o que dar errado, foi ótimo, graças a Deus, no finalzinho do pós-doutorado, é que aí começou a coisa a me angustiar, que eu falei, meu Deus, quando acabar esse pós-doutorado, o que eu vou fazer da minha vida agora, com a filha a tiracolo, né, eu falei, gente, o que vai ser de mim agora? Então, aí eu comecei a me angustiar, e comecei a correr atrás de fazer concurso. Agora, é interessante isso, é uma questão que eu costumo falar com as pessoas, né, quando a gente pensa em pós-graduação, tanto mestrado, quanto doutorado, o que a gente tem que ter em mente? Que as ideias de projetos são muito bacanas, que a nossa, o nosso gás está ali a mil, a gente tem muita disposição para fazer as coisas, porém, nós precisamos considerar que tudo o que pode dar errado, vai dar errado, é a primeira coisa, porque a gente começa assim, não, mestrado, dois anos, Ah, eu vou fazer assim. Ficou aqui, fiz mestrado e doutorado, e não passou por aperreio, é porque não fez. Não fez, exatamente. Você não está fazendo isso direito, né, porque você não está fazendo isso direito. Então, assim, a gente fica com aquela coisa de, ah, não, vou fazer as disciplinas do primeiro ano, depois eu fico tranquilo, faço só o experimento, como se um ano fosse muito tempo, e as coisas começam a dar certo, e aí quando você faz, tanto os protocolos experimentais, quanto o uso de casuística, casuística, né, ou, enfim, protocolos de indução, de infecções, e as mais diversas atividades, aí tem muita coisa que pode dar errado, e é importante a gente ter isso em mente. Doutorado é a mesma coisa. Disculpação. Doutorado potencializa, porque eu, pelo menos, era assim, quando eu fui escrever meu projeto de doutorado, eu falei, não pode ser uma coisa simples, não pode ser uma coisa banal. Duas. Botando no papel, bota no papel, bota no papel, bota no papel, e eu lembro que eu enviei meu projeto para a FAPESP, e aí veio a minha bolsa aprovada, e aí meu ex-marido virou para mim e falou assim, bem, você sabe que papel aceita tudo, o problema de ter uma bolsa que foi concedida, é que agora você tem que fazer o que está no papel, e aí? Não, vou fazer, vou tirar de letra, e fiquei lá também me descabelando, mas assim, no final dá certo, então, não percam a esperança na pós-graduação, porque é uma fase muito boa, é uma formação muito importante, mas tem, como todas as fases da vida, trancos e barrancos, e períodos realmente bem complicados. E essa fase final, essa transição entre, acabei um doutorado, um pós-doutorado que seja, e agora preciso me inserir no mercado, é muito próxima da insegurança que a gente sente quando se gradua, porque é a mesma sensação, só que assim, a gente tem uma bagagem maior, a gente dedicou muito tempo para ter aqueles títulos, não é só um papel, é todo um suor, sangue e lágrimas daqueles pedidos, e aí você está num estágio da sua vida que também não é qualquer coisa que você topa fazer, porque, afinal de contas, você se dedicou bastante, o CRIV acaba sendo diferente, a gente quer realmente partir de um outro patamar, então a gente já começa a ter questões ali de seleção, então você comentou aqui, não tinha essas questões de ficar distante da família, mas de qualquer forma, quando a gente começa a olhar editais de instituições para querer fazer concurso, sempre tem uns lugares que a gente pensa, aqui, não sei, é porque você começa a pensar, não, beleza, então agora eu vou fazer um concurso para ir construir minha vida ali no lugar, aí sim a distância é uma questão, aí sim eu comecei a olhar concursos lá, aqui para perto, de casa, mas eu lembro que, morando em Jabuticabal, eu sempre fui encantada com a FMG, eu adoro os profissionais de lá, tenho muitos bons amigos que ou passaram ou estão lá, e eu adoro Minas, eu pingava muito ali quando a gente tinha folga para ir fazer turismo mesmo, então eu sou apaixonada por Minas e pelo mineiro, sempre me dei muito bom com mineiros e mineiras que eu conheci ao longo da vida, aí eu lembro, não, qualquer lugar no Nordeste ou em Minas, era onde eu procurava os concursos, qualquer lugar no Nordeste ou em Minas, e é tanto que o meu primeiro concurso foi em Minas, junto até com o Rodrigo Menezes, queridíssimo, que até hoje é lá, eu acho que eu fiquei, foi o meu primeiro concurso, eu fiquei em terceiro lugar, e eu lembro que eu voltei super, assim, cabeça baixa, tudo bem que era o primeiro concurso, mas a gente sempre fica meio assim, né, poxa, nem um segundinho o lugar, sei lá, a gente fica se exigindo, e eu lembro que o professor Jurandir era realmente, o Jurandir, figura incrível, né, ele era realmente, nossa, Karina, parabéns, terceiro lugar, o seu primeiro concurso, que legal, aí eu parei, eu falei, eu não tinha pensado, assim, realmente é um bom resultado, é o primeiro, né, então foi legal, assim, a gente tem os nossos próprios prismas de divisão, e a gente não abre, né, é engraçado isso aí, e aí, mas não, aí realmente eu fui focando em concursos no Nordeste, eu preciso voltar ao pé de casa, dá para ficar assim eternamente, né, e aí eu já tinha filha, então, mais do que nunca eu queria suporte, e eu me separei muito cedo, né, eu nunca cheguei a casar, mas a gente chegou a morar juntos, né, eu e o pai da Maia, mas a gente se separou muito cedo, com ela ainda bebê, e graças a Deus, hoje somos, nós fomos ao fundo do pôs e conseguimos resgatar o relacionamento pós-separação, hoje somos muito parceiros, muito amigos, muito, todos pela Maia, e pela nossa, e pelo nosso bem-estar, enquanto família mesmo, né, mesmo que seja ex, esposa, entre aspas, mas a gente tem um relacionamento positivo hoje, e aí eu ficava pensando muito nisso, eu digo, eu sozinha com ela aqui, porque ele é colombiano, ele ia voltar para a Colômbia, e aí eu ia ficar sozinha com essa menina para tudo, eu precisava de suporte, então eu falei, não, vamos ver aqui, vamos voltar mais para perto de casa, e aí, gente, aí que eu digo, eu não sei, eu sempre fui muito abençoada, porque eu lembro que eu estava vendendo as minhas coisas, porque a minha bolsa do pós-doutorado ia acabar, eu não tinha passado em nada que eu tinha feito, e na verdade eu só tinha feito da FMG, ainda não tinha aparecido outros ali, para onde, para o Nordeste, por ali, eu falei, beleza, então, já que eu sou, o inglês foi a minha primeira língua, eu bebezinha, a gente foi, porque meu pai foi fazer doutorado fora, então, até os cinco anos, só voltei com cinco anos para o Brasil, porque ele ficou os quatro anos de doutorado dele lá, foi quando eu bebe, um, dois, três, quatro anos, eu só falava em inglês, graças a minha mãe falava em português comigo, e eu contestava em inglês, eu entendia, mas eu não falava, e depois ainda teve a segunda, vivência em 96, quando meu pai foi fazer o pós-doutorado, e então, o inglês não era um problema, falei, vou voltar para Fortaleza, ficar morando com a minha irmã, e vou dar aula de inglês, enquanto eu estudo para os concursos, e vou fazendo os concursos, fiz o meu cartãozinho bonitinho, no PowerPoint, viu, pessoal, para vocês que estão achando aí, que precisa ser uma coisa mirabolante, o negócio é você, está com medo, beleza, vai com medo mesmo, está inseguro, beleza, vai inseguro mesmo, então, fiz no PowerPoint, cartãozinho digital, professora de inglês, barará, em um mês, eu já estava com dez alunos, obviamente, não era aquele foco, eram aulas particulares, então, eram alunos assim, que eram médicos, que queriam viajar, então, era uma aula mais ali, de conversação, era uma aula mais diferenciada, então, ia dar para eu me organizar, enquanto eu já estava com esses dez alunos, ia morar com a minha irmã, que já morava em Fortaleza, eu estava vendendo as coisas no apartamento, minhas coisas, utensílios, geladeira, barará, eu estava com um casal, e aí, eu recebo uma ligação, que o Paulo Cavalcante, que você citou aí, foi meu colega de trabalho, que o Paulo, depois relatando, eu estava do lado dele, quando ele me telefonou, que eu recebi a ligação do dono, do dono dessa universidade, dessa faculdade em Sobral, perguntando se eu não queria, ele estava com o meu currículo na mão, e me convidando a dar aula no INTA, eu lembro que eu fiquei gelada, e eu fiquei tão sem ação, parecia tão surreal, tão mal, eu sendo uma sobralense, eu ia voltar para a minha cidade natal, onde eu conheci um monte de gente, para trabalhar dentro da minha área, e não era orar a aula, era contrato, não era aquela escravidão, que você falta enlouquecer dando aula, então, eu falei, gente, eu não vou agradecer, eu lembro que ele perguntou, e aí, se a senhora, doutora, se a senhora quiser, a vaga já se fez, posso me retornar amanhã? Eu fiquei tão sem ação, que eu não aceitei de cara, eu falei, eu posso me retornar amanhã? Ele pode, acho que ele ficou surpreso, porque era uma proposta muito boa, mas eu fiquei muito sem ação, e eu lembro que na hora, o casal que estava na minha casa, olhando as coisas que eu estava vendo, estava com o meu aspirador de pó na mão, aí eu lembro que eu liguei o telefone, eu falei, eu acho que eu não vou mais vender esse aspirador de pó, não, porque minha irmã tinha um, eu estava vendendo por isso, eu não vou ficar com dois, agora eu não vou mais para a casa dela, eu acho que eu não vou mais vender esse aí, não, e aí liguei, eu fórica para os meus pais, e eu digo, gente, eu acho que eu consegui um emprego, então foi assim, e olha, outra grande gratidão na minha vida, foi o Ninta, o Centro Universitário Ninta, em Sobral, no Ceará, me recebeu de portas abertas, me deu uma guinada com o profissional, porque até então, a gente dá aulas ali na pós-graduação, mas é muito diferente você ser responsável por uma disciplina, de você elaborar, é muito diferente, muita coisa, então foi outro grande divisor de águas na minha vida, foi esse um ano que eu passei no Ninta, em Sobral, com a equipe de trabalho, assim, dos sonhos, todo mundo muito colaborativo, muito querido, muito assim, foi maravilhoso, maravilhoso, a gente realmente, foi um ano que eu trabalhei, feito uma louca, eu digo assim, por dentro estava o samba do criouro doido, e por fora quem me via achava que eu estava valsando, mas eu estava ali, assim, arrancando os cabelos, eu lembro que eu acordava, eu botava despertando para as duas da manhã, para acordar, preparar as coisas, ia dar aula, barará, ia não sei o quê, e voltava, aí tinha o segundo round, a Maia ainda era muito bebezinha, assim, muito bebezinha, até hoje, se brincar, eles são bebezinhas para a gente, mas ela tinha só, ela ainda ia fazer três anos, dois aninhos e meio, então, era, estava um monte de coisa ali no prato, mas eu estava muito feliz, porque eu não estava, só dando aula de inglês, vamos dizer assim, que eu queria, eu estava finalmente atuando, ensinando, e sendo remunerada, sendo paga para fazer o que a minha vida toda, eu me preparei para fazer, então, foi uma época extremamente difícil, eu lembro que eu, eu pentelei todos os meus amigos, gente, você tem aula pronta sobre isso aqui? Você tem aula pronta? Você, inclusive, falou até ela, você tem aula pronta disso aqui, só para eu me nortear, porque eu, às vezes, beleza, tenho aula para preparar para amanhã sobre isso, e eu ficava, o que eu preciso peneirar para botar nessa aula? Não dá tempo de abordar tudo, e eu me sentia muito inexperiente, aí, por isso que eu ligava perguntando, das aulas para ter um roteiro, e também para dividir a experiência, o que seria aqui que você não deixaria de falar, e aí fui fazendo as minhas aulas, até hoje, as melhores aulas que eu preparei foi nessa época, porque, com esmero, eu virava à noite mesmo, preparando, estudando, não sei o quê, esse começo da carreira docente, realmente soou sangue e lágrimas, você não tem nada de material seu, e você também ainda está meio destreinado com o seu próprio timing, de preparar as coisas, de desenrolar as coisas, então, é uma fase muito de autoconhecimento, enquanto profissional docente, e de preparar as tuas coisas, que não tem nada, então, meu Deus do céu, foi uma fase extremamente cansativa, mas extremamente legal, e eu lembro hoje com carinho enorme, enorme, enorme. E existe uma questão importante aí, que a gente precisa contar, para quem ainda não sabe, porque às vezes, o aluno tem aquela sensação de que, a professora Kalina, ela dá aula de clínica de Rominantes, então, ela sabe tudo de clínica de Rominantes, e não é assim, a gente tem uma experiência, uma verticalização de conhecimento, em alguns assuntos, e todo professor, pelo menos nesse começo de carreira, fala sobre vários assuntos em aula, com os quais ele não tem a menor convivência, experiência, ele nunca viu um caso daquilo, mas é importante, pode ser que o aluno dele, precise desse conhecimento em algum momento, então, a gente faz uma gestão ali, de informações, tenta filtrar, tenta moldar, tenta tornar aquilo mais compreensível, para passar isso para o aluno, para contribuir, para que o aluno aprenda aquele conteúdo, mas em muitas situações, a gente está dando aula de assuntos, que a gente não tem rotina, não tem conhecimento prático, então, ainda mais na universidade particular, muitas vezes acontece, de você acabar assumindo também, cadeiras de outros assuntos, que não estão diretamente relacionados, com a sua formação, então, a gente vai aprendendo também, ao longo desse processo. Sem dúvida nenhuma, olha, sem dúvida nenhuma, eu lembro que foi nessa época aí, além de acontecer isso aí, você colocou muito bem aí agora, foi nessa época que eu também, além de ensinar, quando ele me chamou, o dono da dominta, ele colocou para mim o seguinte, agora eu quero uma veterinária para as fazendas, que cuide das fazendas, e aí, inicialmente, eu fui para lá com essa proposta, mas depois eu falei, ah, gente, mas eu quero muito sala de aula, eu quero é ir para a sala de aula, não quero ficar gerenciando a fazenda, e aí, ficando muito, então, eu fiquei indo uma boa parte, qualquer coisa, bronca, era o meu telefone que tocava, eu era também a médica veterinária das fazendas, eram dez fazendas, assim, eu louqueço, e aí, foi aí que eu fui vendo também no campo, tanta coisa assim, que eu falei, gente, isso podia ser tão melhorado, e aí foi aí que eu comecei a enveredar para o bem-estar animal, e falei, e vinte anos, é errado, é errado a gente continuar fazendo, como o meu avô fazia, a gente ouve falar isso, quando a gente está nos debates, quando a gente está, mas, vendo no campo, é muito forte ainda, então, eu comecei a me questionar muito, e foi aí que eu fui indo para o bem-estar animal, cada vez mais, lendo mais, estudando mais, e aí, coloquei tanto o pé aí, que aí eu acabei absorvendo, inclusive a disciplina do bem-estar lá e tal, chegando aqui, já como professora aqui, eu criei a optativa aqui do bem-estar, e aí estou cada vez mais enveredando por isso aí, porque é uma coisa surreal ainda, a gente está muito incipiente nisso aí, e com o conhecimento que a gente tem hoje em dia, eu falo isso direto, quem é aluno meu já ouviu isso umas mil vezes, mas com o conhecimento que nós temos hoje, com todo o embasamento científico que a gente tem hoje, não dá mais para continuar agindo como a gente agia há 10 anos atrás, não tem condição, não tem condição da anestesia ser corda, não dá mais, tendo os conhecimentos que a gente tem hoje, não dá mais para ser assim, por mais que não tenha condição, então aí eu fui enveredando por essa área, que hoje é a minha menina dos olhos, fora o ensino que é sempre. Isso é muito legal, porque a gente para para pensar como às vezes existe aquele clique em um momento que você fala, nossa, é aqui, mesmo você já tendo uma trajetória, mesmo você já tendo uma área que você escolheu, que você se dedicou, existe algum nicho dentro desse assunto que vai te tornar um pouco mais feliz, vai te empolgar de uma maneira diferente? Sem dúvida, e para mim foi um clique tão grande, foi quase um soco no estômago, que eu comecei a me perguntar se eu estava no lugar certo, eu falei, gente, será que não é isso aqui? Na verdade, o incômodo começou aí, eu digo, nossa, não estou mais gostando da clínica de ruminantes, como? Aí depois eu identifiquei que não, eu adoro a clínica de ruminantes, eu não estou gostando do que eu estou vendo no campo sendo feito. Então, assim, e a gente é muito levada, um caso que me marcou muito, 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 foi o caso de uma ovelha que veio para a gente, era uma cirurgia complicada, que eu não sabia fazer, de um prolapso recorrente, e tinha que fazer uma vulvoplastia também, ela tinha umas performações ali e tal, e a gente fez uma atrocidade tão grande com essa ovelha, porque eu chamei uma pessoa julgando, pedi ajuda a algumas pessoas para me nortear nesse problema dessa ovelha, e as pessoas me passando, eu sentindo que ali estava, eu digo, gente, isso aqui não vai dar certo, e a anestesia, não, não precisa não, só o local aqui, sabe aquela coisa toda, não está fazendo sentido isso aqui, e eu acompanhei, eu fiz, super mal orientada, eu fiz, era usando um conduíte, botava uma liga, aquelas ligas de compressão, gente, assim, até hoje me embrulho, eu lembro o caso dessa ovelha, e eu acompanhei, ela estava com o rei igual pé ainda, ela morta de dor, e ela ainda tentou deixar ele mamar, porque ovelha é mais complicado, se ela sente, ela já não deixa, mas essa era a boa mãe, ela ainda tentava deixar, e ela veio a óbito, ela veio a óbito, três dias depois desse procedimento, e a gente fez necrópsia, e estava terrível, ela moveu de peritonite, porque aquilo ali não existia, essa técnica que dizia, não, aqui agora só se faz isso assim, e eu, então, eu perco muito tempo conversando com os meus alunos isso, eu digo, olha, você, você tem os seus conhecimentos técnicos, vai ter muita coisa que você não vai saber fazer, mas esse conhecimento técnico básico, tu tem, e você tem os seus princípios, sua moral, sua bioética, não fique inseguro de questionar, não fique inseguro de bater o pé no chão, e não querer fazer, e achar que, ai, depois não vai me chamar, ai, não, não, para o bom profissional, tem campo sim, vão lembrar de você pela pessoa ética, e minuciosa no que faz, que faz as coisas com esmero, com atenção, com cuidado, com carinho, vão lembrar de você sim, esse caso, essa ovelha, me embrulha o estômago até hoje, quando eu lembro dela, me emociona, foi uma coisa extremamente, uma passagem muito negativa, que me marcou muito negativamente, e ai foi que eu digo, não, não vou mais, não vou mais permitir isso aqui, pelo menos comigo presente, não, ou não vou participar de nada assim, e é importante, é importante passar isso para quem está chegando, porque a gente sai tão inseguro, a gente sai muito inseguro, e é normal, é importante que todo mundo saiba, todos, olha gente, os maiores profissionais que vocês conseguiram imaginar, aquele estampa de crush, aquele que você olha, os dos livros, não interessa, todos eles passaram por erros, por inseguranças, por coisas que fizeram e se arrependeram, isso vai acontecer na sua vida, e é importante que você saiba, que isso vai acontecer, e que é normal, mas vida que segue, o importante é que você não passe por cima, do que você acha que é correto, eu sempre digo que o bom senso nunca é demais, e não é mesmo, mas a gente na insegurança, às vezes você vai se deixando levar, e come essas moscas aí, ao longo do caminho, isso acontece, isso acontece,